Bom dia, Brasil! Estou aqui na feira do Planalto, aqui é a feira da troca, aqui com vocês aqui, vocês não conhecem a feira da troca do Planalto, está aqui, vende fogão, bujão, aqui, ó, isso aqui, carro de mão, aqui ó, isso aqui, ó, todos vocês aqui que conhecem a feira do Planalto, aqui, ó, eu dou aí uma alô aí para Brasília, o povo de Brasília, Goiânia, Minas Gerais, Portugal, Pernambuco, o povo de Pernambuco, um abraço para vocês aí, eu fico aqui no Planalto, aqui, agora.